Como escolher uma escola de inglês? IELTS, Cambridge, General English, Business English? Qual a diferença entre esses cursos? E escola de VET? Bom, para responder todas essas perguntas, Ali foi lá na Greenwich College para conversar com o pessoal de lá e tentar esclarecer um pouquinho melhor dessas dúvidas. Fala, galera! Beleza? Esse é o vídeo de letra E sobre escolas de inglês. Como o Lissi já falou, a ideia é ajudar vocês como escolher uma escola de inglês antes de vir para cá e também explicar um pouquinho de como funcionam as escolas de inglês aqui. Por isso que eu estou com a Thais aqui, ela é coordenadora de marketing da Greenwich College. Thais, obrigada por aceitar esse convite. Imagina, é um prazer. E eu queria agradecer também a Greenwich de topar fazer parte dessa série, de acreditar no nosso trabalho e vir aqui fazer esse conteúdo super bacana para a gente. Acho que vai ser bem legal, né? Legal. Então, Thais, eu queria começar falando assim, que dica você daria para alguém que está saindo do Brasil, está vindo para cá e está nessa hora de escolher a escola de inglês? O que é importante olhar? Olha, eu acho que, num primeiro momento, eu acho que é bacana a pessoa fazer uma pesquisa na internet, fazer uma pesquisa dentro dos websites das escolas. Eu acho que a maioria das instituições sérias, eles já têm um website formado, já têm todas as informações de curso, a maioria já tem em outras línguas, que ajuda bastante. A própria Greenwich tem em português. Então, assim, se é um estudante que vai fazer um curso muito básico, ainda não tem o inglês, aí ele já consegue entender, mesmo porque nós temos 14 cursos diferentes dentro da categoria de inglês e nós temos outros cursos vocacionais. Então, assim, às vezes o estudante quer vir do Brasil já com um pacote um pouquinho maior, com outros cursos e ele consegue se programar. Ah, isso é maravilhoso. Então, acho que ir para a mídia, ver reviews na internet, eu acho que sempre tem muitas comunidades também no Facebook, o pessoal fala bastante de cursos, então, ver o que está acontecendo, né? Ver as escolas que o pessoal está falando, entrar no website, ver o que as escolas oferecem também de suporte para os estudantes, né? Porque não é só a questão do estudo, que é aquilo que o estudante quer fazer, mas também o suporte que a escola, a instituição vai dar para eles. Que é super importante para a vida do aluno aqui depois, né? Sim, super importante. Legal. E você estava falando dessa diferença dos cursos. O que eu recebo, assim, muito de pergunta da galera é, ah, todo mundo fala do General English, mas eu sei que existem vários outros cursos. Qual é a diferença, tipo, IELTS, Cambridge, inglês para não sei o que lá, e tipo, como é a dinâmica desses cursos? Tá. Bom, a maioria vem com o General English, eu vou te explicar por quê. O General English é um curso muito quebra de gelo. Tem muitas pessoas com diferentes, assim, pessoas querem coisas diferentes, tem muitas pessoas, assim, com diferentes needs, né? Que a gente fala inglês. Então, assim, tem aquele estudante que veio para a Austrália fazer inglês e nunca falou inglês, então ele precisa iniciar já no General English, que é uma coisa bem básica, né? Vai lidar com pessoas de outras nacionalidades pela primeira vez, então é importante ter jogos, é importante ter quebra de gelo. Tem também estudantes que estão na Austrália com visto de turista e querem conhecer, de repente, alguma turma, alguém, ou então, de repente, o estudante vem para a Austrália e ele quer ver mais ou menos como que funciona a instituição e ele não quer fazer um curso fechado, então ele aplica, sei lá, para, de repente, uma, duas semanas de inglês. Só para sentir mesmo. É, só para sentir. Então, assim, são diferentes needs que a gente fala. E diferente dos cursos, dos demais cursos que nós oferecemos. Por exemplo, a Grinch, ela é muito procurada pelos cursos de Cambridge, porque é a única instituição que oferece do KT e o CPI. Então, não existe outra instituição que oferece todos os cursos, né, em questão de níveis, como a Grinch. Então, assim, você começa do KT, que é um pré-intermediate, e você vai até o mais avançado para ser quase um professor. Ah, que massa. Então, assim, é bem bacana. Aqui também nós temos os cursos com vocabulário um pouco mais profissional, que nós temos o English for Business, que nós chamamos, né? Então, assim, o estudante pode escolher entre fazer quatro, oito ou doze semanas. Nós temos também o English Plus Tech, que é um curso um pouco, assim, ele é parecido com o General English, mas ele é voltado para a questão de tecnologia. Então, o que o estudante vai aprender dentro da sala de aula é um vocabulário mais voltado à tecnologia, também quatro, oito ou doze semanas. Aqui na Grinch também temos os cursos acadêmicos, que vai... Às vezes o estudante, quando ele quer aplicar para um curso acadêmico, ele faz um... Aliás, para um curso vocacional, ele faz um curso acadêmico antes, então pode ser uma entrada direta para um curso vocacional, ou uma entrada direta para uma universidade. Que é o vocabulário mais focado, assim, para preparar o estudante mesmo. Exatamente. E nós temos também os cursos de pronunciation, que é mais para quem tem uma certa dificuldade na questão da pronúncia. E temos também o curso de IELTS, que é um pouco mais voltado para a prova, né? Mas, ainda assim, tem muitos estudantes que querem aplicar, de repente, um visto futuro e acabam tendo que fazer IELTS. Exatamente. E você estava falando da questão de ter atividades extracurriculares, assim. Como que funciona aqui na Grinch? Vocês têm workshops, passeios, essas coisas? Tá. Sexta-feira tem as excursões, que é do General English. Nas sextas-feiras também tem as aulas ou para writing ou para speaking, que são aulas diferentes, então são salas diferentes. Nós temos também o Career Hubs, que acontece nas sextas-feiras. E durante a semana, das três às quatro da tarde, nós temos aulas extras. Os estudantes podem ou não fazer, é opcional. Exatamente. Então, assim, quem estuda no diurno, acaba estudando de segunda a sexta, mas para a tendance por pouso é até quinta-feira. Mas tem muita gente que faz o adicional ainda. Então, são 25 horas de estudo e no noturno são 20 horas de estudo. Mas aí é obrigatório de segunda a sexta-feira. Ah, tá. Porque aí a imigração está em cima. É legal você tocar nesse assunto até, porque, não sei se todo mundo sabe, mas no inglês é obrigatório um número de, uma porcentagem de presença, né? Exatamente. Porque a imigração fica, porque o visto da pessoa está ligado à escola. Está ligado e, inclusive, no visto está informado que são 20 horas de estudo. Exatamente. Então, a pessoa não pode faltar. Não é que não pode faltar, mas se for faltar, tem que faltar de uma forma pensada, entendeu? Então, tem que contar, porque, querendo ou não, atraso, se é um atraso mais de 15 minutos, conta. Então, assim, tudo depende. Legal. Não, é bom para o pessoal saber, para já se planejar direitinho, até para escolher uma escola que gosta, para não vir para cá e depois ficar faltando um monte. Sim, é. É porque, basicamente, os cursos de inglês, eles são baseados na carga horária. Então, o estudante precisa estar em sala de aula, até mesmo para ver o progresso. E também é importante, porque o estudante está pagando para estar estudando. Claro, e precisa do inglês para estar aqui, para trabalhar, para a gente aplicar para o vício. Quanto mais inglês, melhor, só tem a agregar. Exato. E aí, uma outra pergunta relacionada a isso, ao nível de inglês. Outra coisa que muita gente pergunta para a gente é, eu vejo o pessoal falar assim no Brasil, ah, eu quero ir para a Austrália, eu vou estudar quatro meses e eu quero ficar fluente. Então, assim, a gente está aqui há mais tempo, a gente sabe que não é tão rápido assim. Certo. Quanto tempo você indicaria, em média, para que uma pessoa fique, ela tem o inglês, vamos dizer, básico, fique com o inglês bacana, se comunique bem, assim? Depende. Se a estudante está, assim, focada em estudar mesmo, eu indicaria fazer um curso fechado, como o curso de Cambridge, porque é um curso que o estudante consegue ver semana após semana o desenvolvimento. Porque, assim, o General English, ele é um curso que tem estudantes iniciando todas as segundas-feiras. Então, para alguns estudantes isso pode ser não muito bacana, porque às vezes fica envergonhado, mas quando o estudante inicia no Cambridge, como é um curso fechado, ele inicia da lição 1 do livro até a lição 12 com a mesma turma. Não tem pessoas entrando e saindo, faz com que ele se sinta mais confortável. Se ele se sente mais confortável, ele acaba vendo a evolução dele. Então, se o estudante está realmente focado e está num nível básico, de repente fazer dois blocos de Cambridge, já consegue uma fluência muito melhor. Bacana. Muito mais rápido também. Isso é legal, porque muita gente acaba vindo, não sabe do Cambridge muitas vezes. E aí, às vezes, se vem, como você disse, dois blocos são seis meses, vem para fazer um nível um pouco mais básico e acaba melhorando muito mais rápido do que, de repente, seis meses de dia do English. É, mas lembre-se que quando o estudante vem, por exemplo, vem do Brasil para a Austrália, tudo é muito novo. Esse estudante iniciar no General English é importante. Por quê? O estudante não sabe nem onde é o ponto de ônibus. Então, a preocupação dele é assim, onde é o ponto de ônibus, como é que eu faço para chegar XYZ, como é que eu peço uma comida. A preocupação dele não é a escola ainda. Então, ele estar no General English é importante. Entendi. Porque não vai exigir tanto dele em sala de aula, porque ele ainda está desenvolvendo. Mas uma vez que o inglês já está um pouquinho melhor, que ele já consegue se comunicar, saber onde é o banheiro. Porque ele já assinou, né? Exatamente. Aí sim, é legal fazer o Cambridge, porque é um curso focado e, assim, é para quem quer estudar. A maioria dos nossos estudantes acabam fazendo o teste oficial do Cambridge, até mesmo porque a Grinch é um centro autorizado. Ah, que massa. Então, a gente consegue dar uns descontinhos para os estudantes quando eles fazem o teste oficial. Legal. Muito bom isso. E aí, depois, acaba, para quem pensa em aplicar o visto futuramente, tem que ter, né? Exato. Vale tanto o IELTS quanto o Cambridge. Vale, exatamente. É bem bacana, exato. E aí, só para finalizar, a gente está falando tudo isso sobre cursos de inglês. Mas a Grinch também tem cursos vocacionais, né? Que são os VETs. Sim, exato. Então, assim, são várias áreas diferentes. Não dá para a gente ficar... Valeria um vídeo só para isso. Não dá para a gente ficar falando muito aqui. Mas só para a gente passar rápido, para a pessoa escolher também uma escola de VET, o que você acha que é bacana? O que a Grinch tem de diferente, assim, que atrai as pessoas? Bom, o curso vocacional é um curso tecnólogo, né? Então, ele é um curso mais voltado para a prática. Ele é um curso que tem 20 horas de estudo também, porém, dentro da sala de aula são 10, mas a extra que nós falamos, que é assim, é opcional, mas não é opcional. Agora, informação que vale um milhão. Para aqueles estudantes que querem reconhecer alguma matéria na universidade, o vocacional, ele é importante ter 20 horas de estudo. O que ninguém sabe, o que ninguém segue. Então, assim, se a sua ideia como estudante é, de repente, fazer um vocacional e passar para uma universidade, é importante essas 20 horas. Então, é importante vir no dia da lecture, mais o extra, que é o skill class, que nós chamamos. Aqui na Grinch, nós temos, por enquanto, 5 áreas, que é a área de business, que é a administração, a área de projetos, a área de liderança, a área de eventos e a área de marketing. Tá, que é o que eu faço. Exato. Que eu estudo aqui, para quem acompanha a gente no Instagram, já viu aí que eu sempre posto, que eu estudo aqui e faço o curso de marketing, você também, né? Eu também posso. Eu também estou fazendo um diploma agora. Obrigada. Mas, assim, é isso. Eu acho que se o estudante estiver pensando em fazer o vocacional direto, importantíssimo, de repente, entrar no website da escola e ver todas as matérias que o curso possui. Porque, às vezes, você aí, na sua universidade, você já fez essa matéria e vai achar muito mais do mesmo. Então, não é tão válido. Então, de repente, ah, eu vou ver um certificate ou eu vou ver um diploma. A diferença entre eles é o nível de conhecimento. Então, de repente, olhar as matérias que mais, né, vocês acham que agregam, né? Porque aí eu acho que cada caso é um caso. Exatamente. Do objetivo de cada um também. Exatamente. Tá ótimo. Tá ótimo. É isso. Obrigadão, Thaís. Imagina, obrigada a você. Disponibilizar esse tempo aqui com a gente. Tá certo. E a gente se vê no próximo vídeo, então, que foi o seu da letra L. Fechou, fechou. Obrigada. Tchau, gente. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.